Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waki, galera, bem-vindos ao The Invasion. Na verdade, essa não é uma jogatina, é mais pra informar vocês, tá, galera? A série, ela tá em ato, já tem alguns dias. No início é porque realmente eu não tive tempo pra gravar, mas depois foi porque eu percebi que tem alguns passos aqui do meu plano que tá falho, tá, galera? Que vai falhar miseravelmente. E por isso eu não soltei mais nenhum episódio, porque eu realmente preciso pensar em como resolver os problemas. Caso eu não consiga e veja que essa run é uma run perdida, eu vou pelo menos me tornar o verdadeiro Azteca e eu vou mostrar aí como que funciona, como que eu farei isso pra vocês. E daí eu vou discutir um pouquinho qual que era o meu plano e por que que ele vai dar errado e, enfim, certo? Mas eu ainda não quero revelar exatamente tudo, porque, enfim, quero fazer um certo segredo aqui, porque vai que eu consiga resolver. Se eu conseguir resolver o problema, a série vai ser épica. Se não, vamos finalizar como os verdadeiros Aztecas. Basicamente vai ser isso, tá, galera? Então, não é que a série acabou, não é que a série eu cancelei ela, coisa desse tipo, é que simplesmente o plano inicial que eu tinha, tá, ele não vai funcionar por um problema, uma coisa, uma certa mecânica aqui dentro do jogo que eu não sabia que funcionava exatamente desse jeito e era uma mecânica que eu pretendia explorar e, dado que ela não funciona exatamente do jeito que eu pensei, então, o meu plano vai dar errado. É difícil falar assim, galera, eu sei. Mas, nós teremos mais alguns episódios, sim, pelo menos mais alguns episódios, com certeza, tá? Porque eu quero mostrar pra vocês pelo menos como que vira, como que se torna os verdadeiros Aztecas de Oda. E, então, se tudo der errado, pelo menos até esse achievement nós vamos conseguir. Se tudo der certo, a gente consegue prosseguir daí e, quem sabe, invadir a Europa com os verdadeiros Aztecas de Oda. Tudo bem, galera? É isso. Por favor, né, fiquem tranquilos pra mim fazer qualquer pergunta aqui nos comentários. Se eu puder responder pra vocês, eu vou responder. Me sigam lá no Discord e sigam no Twitch também, porque acontece lives direto. Eu estou com uma campanha bem legal lá de cópia que eu estou mandando do One Fate, tá? De World Conquest One Fate. E, além disso, eu pretendo começar uma nova campanha em breve lá. Tudo bem, galera? Aquele abraço do Aka. Muito obrigado por ter me assistido. E até os próximos episódios. Tchau, tchau.